Como é que fica agora? Nossa, agora é corrupção, na veia. Vou mostrar a vida dele. E aí o áudio, tipo, ô, vai lá e saca... E não é que você, tipo, saca 5 mil pra mim. Ô, tem como pegar uns 50 pau aí que vai ter jantar hoje aqui com a Michelle e tal? Ô, o Dudu precisa de 100 mil aqui! Assim, além disso, tem aquele lance que já tava sendo pego, que envolvia certas datas que batiam sobre determinados usos do cartão corporativo e certas farras da família Bolsonaro. Durante a pandemia, o cartão corporativo do Bolsonaro saiu torrando uma grana em Goiânia. Não sei se você chegou a ver esse. E aí, por coincidência, quem tava em Goiânia numa festa clandestina era o Jair Renan. Então o Jair Renan ficou com o cartão do papai e foi curtir, pegar uma balada com o dinheiro nosso. E vai ter... Ou mais o que mais me espanta, vai ter muito o Bolsonaro e você vai falar E daí tá tudo bem? Ele era o Jair Renan, ele é patriota, ele, sei lá, ele dança funk muito bem. Vocês estão reclamando o quê, MB? Eu aposto que queriam esta mamatinha. Eu fico atônito com uma coisa dessas. Não, ele tá perdendo força numa velocidade muito mais rápida do que a gente esperava. Sim. Eu acho que, assim, seis meses, a base bolsonarista, assim, vai ser restritíssima, assim, vai ser pouquíssima as pessoas. Porque é desmoralização, né? Aí já vai ter, né, a investigação em cima do que foi, cada coisa. Puta, mais a prisão, né, a imagem do Bolsonaro algemado. Mas, assim, eu acho que ele tá esticando a corda nos Estados Unidos também. Imagina que humilhação, o próprio secretário de Estado falar, meu irmão, você tem que cair fora. Meu irmão, chegou o momento, tipo, tchau. It's time. Senão você vai sair aqui, é a polícia americana mesmo, que vai te escoltar pelo aeroporto. Mas eu amo o Trump. Ô, Trump, me busca aí, não deixa eu fazer isso comigo. I love you. Lembra que ele mandou a love pro Trump? Eu gostaria de comentar algumas notícias aqui pra que essa audiência a gente conseguir cada vez mais like, cada vez mais pessoas assistindo, trazendo notícias aqui pra vocês. Primeiro, eu, este que vos fala, vou representar a Marina Silva no Ministério da Verdade. A Advocacia Geral da União não resolveu fazer uma procuradoria em defesa da democracia? A Marina Silva foi em Davos, é Davos que fala, né? Davos. É, no Fórum Econômico, né, Mundial, Internacional, e falou que 20 milhões, 120 milhões de pessoas passam fome no Brasil. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. Cocaína. Denegrindo a nossa imagem, atenção, denegrindo mesmo, pode chorar que eu vou falar denegrindo mesmo, denegrindo... Dular tinder denigrare. Denegrindo a imagem do Brasil pro resto do mundo. E aí, a Procuradoria de Defesa da Democracia que fala sobre números falsos de políticas públicas não vai fazer nada, vamos utilizar, essa vai ser a estratégia agora, vamos usar a regra, e a régua do adversário contra ele. Vou representar na Advocacia Geral da União, né, já a Marina Silva por espalhar a desinformação. Aí vamos ver se a Advocacia Geral da União vai colocar a Procuradoria pra processar ou não. Porque se não colocar pra processar, bom, vai ter uma portaria, vai ter um decreto que diz que sempre que alguém soltar uma desinformação precisa ser processado. Aí eu já vou poder ter margem pra processar ali o Procurador dessa responsável por essa Secretaria por prevaricação. Porque é público e notório. Eu faço uma representação, vamos começar a utilizar contra eles. Vamos utilizar, utilizar, vamos começar a utilizar contra eles. Essa vai ser a estratégia. Da mesma maneira, a lei, né, contra o humor, contra piadas, que tem muita gente espalhando fake news, falando, ah, não tem nada disso, é só injúria racial. O artigo da injúria racial já existia. O que não existia é agravante, é causa de aumento de pena você fazer com humor, né. Então você fala de procedência nacional, não pode mais fazer piada com português porque a lei ainda fala em induzir preconceito, imagina, fazer piada com português é induzir o preconceito que português é burro. Já que querem criminalizar piada, o humorista de esquerda fez piada com cristianismo, vamos acionar também, vamos representar no Ministério Mundo o público federal. É assim, né, querem utilizar o poder, o Estado contra a gente, vamos utilizar dos mesmos meios pra fazer o combate porque afinal tá na lei. Tá na lei, eu posso discordar da lei, eu sou um liberal, mas eu defendo o império da lei. Se é lei, é lei e dura lex, cede lex. A lei é dura, mas é a lei e vai aplicar pra todo mundo. Essa vai ser a nossa estratégia agora. Pau. Porque a ex-presidente Dilma tem um recado pra nós aqui sobre o Clube MBL. Nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Muito obrigado, presidenta. Que piada velha. Após dobrar a meta, a gente vê o que faz. Vamos lá. Então, pra quem tá perguntando aí, ah, por que que a live tá a caixa 2 do mito? Foi descoberto que um auxiliar direto de Jair Bolsonaro utilizava o cartão corporativo, sacava o dinheiro do cartão corporativo em dinheiro pra pagar a despesa pessoal de Jair Bolsonaro. Exatamente a mesma coisa que acontecia com o Flávio Bolsonaro. É o rachadão do Bolsonaro com o cartão corporativo. Então tem aqui, que o militar do exército que atuava como ajudante de ordens do ex-presidente foi mapeado pela Polícia Federal. O militar pagava as contas do clã, não é nem do Bolsonaro, é da família inteira, em dinheiro vivo, ao mesmo tempo que tinha um caixa paralelo no Planalto que incluía recurso sacado de cartão corporativo. e a Michele Bolsonaro ainda usou uma laranja pra fazer compra no shopping pra ela. Assim, gente, é uma corrupção escancarada, não à toa, não à toa, bananinha. Pague o meu dinheiro dos processos que você perdeu, meu amigo. Pague o aluguel. É questão de tempo até você ser preso. Você sabe que no esquema de rachadinha do gabinete do Flávio, os funcionários passavam pelo seu gabinete também, que tinha desvio no seu gabinete também. Veja, é só não acredita em mim. Olha o site oficial da Câmara, o site da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o site da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Os assessores eram rotativos, saía do Jair, ia pro Flávio, que ia pro Carlos, que ia pro Eduardo. Queiroz, amigo de infância de quem? Jair Bolsonaro. Vão pra cadeia agora e mais, também receber uma denúncia de que a PGR tá com a denúncia pronta. A denúncia contra Jair Bolsonaro tá pronta por incitar os atos antidemocráticos. O ministro da Previdência, o Carlos Lupe, que é presidente do PDT, salvo engano, aquele que dizia que não tem rombo na Previdência e que ia revogar a reforma da Previdência. Isso aí foi tão radical que até o Lula falou, mano, cala a boca, não vamos fazer nada. Ô, tá louco? Quem ia revogar a reforma da Previdência? Não fecha calma. Isso, não fecha calma. Pô, a gente já teve a vantagem de fazer uma reforma boa pra gente num outro governo e jogar a culpa no outro governo numa medida impopular. Uma coisa que a gente ia fazer se a Dilma tivesse terminado o mandato. Você ainda quer vir falar que não tem rombo, que você vai revogar? Você não vai revogar nada, não. Fica na sua aí. Mas veja só, ele se indicou como membro titular do Conselho Fiscal do Serviço Social de Comércio como representante do INSS. Ele falou, olha, eu sou ministro da Previdência, eu vou me indicar como representante do INSS pra esse conselho e vai ganhar 3.500 reais por reunião. Imagina, o sujeito já tem um salário de seus mais de 30 mil reais e por reunião desse conselho ele vai ganhar 3.500 reais. Olha só que maravilha o governo dos pobres. É aumento pro Supremo, é ministro já acumulando o cargo em conselho. Cada, imagina, cada reunião. Imagina, você faz uma reuniãozinha lá de 2, 4 horas e você ganha 3 pau e 500 reais num dia. Mas quem é que não queria um cargo desse? Que maravilha, hein? Que maravilha e ele ainda se autonomeia. É assim, como eu gosto de dizer, é um escárnio, né? É uma piada, mas eu pergunto pra você. O Lula tá lá indo fazer um governo muito ruim. Eu tô pra te dizer, joga essa bomba, se eu botei no Twitter eu não vejo o que você acha. Pra mim, o governo Lula começou pior que o governo Bolsonaro. Os 20 primeiros dias de governo Lula tão piores que a gente... Tá tendo mais bateção de cabeça. Só que quando a gente vai falar do Lula, tome coisa do Bolsonaro. Quando é que o Bolsonaro e os bolsonistas vão deixar a gente fazer oposição ao Lula? Eu tô falando, não tô sendo irônico. Os caras todo dia tem uma manchete nova cada vez pior pra eles. Tchau, tchau, tchau.